A candidata Regiane Simões. Tudo bem, Regiane? Bom dia. Bom dia a todos da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Regiane, faz uma apresentação aí. Quem que é a Regiane? Você mora em que bairro? Você atua em que área? Fique à vontade. Meu nome é Regiane Fernanda de Farias Prieto Simões, tá? Eu dei uma filtrada no nome, que é muito grande, então estou concorrendo como Regiane Simões. Eu tenho 42 anos, sou casada com Marcos Simões há 27 anos. Tenho três filhos, dois adultos já, o Matheus e a Miriam. O Matheus com 27 e a Miriam com 25 e tenho um menininho de 6 anos. Tenho um neto chamado Luca, que tem 3 anos de idade. Hoje eu moro em Santa Bárbara, há mais de 35 anos e resido ali no Jardim Nova Conquista há 22 anos, desde que surgiu um bairro, o bairro, né? Desde que surgiu ali o bairro. É um lugar que eu gosto muito de morar, um lugar de pessoas muito humildes e carentes, uma comunidade, mas que a gente teve o prazer de conhecer pessoas maravilhosas ali. Eu sou funcionária pública na área da educação em Americana há 11 anos e hoje eu faço licenciatura em letras e já estou concluindo o oitavo semestre. Por que a decisão de sair candidata a conselheira tutelar? Então, devido a realizar trabalho voluntário no meu bairro, eu realizei trabalho voluntário ali há mais de 11 anos com a comunidade e já realizo também trabalho com departamentos infantis há mais de 20 anos. Pela demanda tanto no trabalho, tanto na comunidade, pela demanda e carência das crianças, surgiu o desejo de estar ajudando mais essas crianças, estar fazendo mais por elas e então eu decidi me candidatar esse ano a ser conselheira tutelar. É a primeira vez que você se candidata a um cargo eletivo? Sim, primeira vez. Tá certo. E quais são as suas propostas, né, principais em defesa da criança e do adolescente, caso seja eleita a conselheira tutelar? Minha proposta é atuar de forma contínua e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, que eles tenham seus direitos respeitados, né, que é o direito à vida, à dignidade, à saúde e à educação. Tá certo. Então você está concorrendo com qual número? Com o número 41. 41? Isso. É, fique à vontade aí pra convidar a população que nos ouve, pra comparecer nas urnas, nos locais de votação no próximo dia 1º, né, exercer a cidadania e votar no conselho tutelar na eleição. Então, é, eu acho legal que cada cidadão, né, a população compreenda o valor de votar, né, que ajuda, vai estar ajudando, assim, a promover os direitos das crianças e dos adolescentes e é uma forma também de exercer a cidadania, né, você vai até um local mais próximo de votação, escolhe um candidato de sua preferência e vai, assim, garantir que a gente venha lutar pelos direitos das crianças, né. Tá certo. Como é que tá sendo a sua campanha? Tá sendo bem tranquila, né, a gente tá tentando fazer da melhor maneira.